Olá! Talvez o maior inimigo que alguém que enfrenta depressão, enfrenta ansiedade, tem que lidar com pânico, lidar com transtorno de humor, bipolaridade e tantas outras patologias que afetam a sua estabilidade emocional, mexe com o seu humor e com o seu sono. Não é a adaptação à meditação, não é a ida ao profissional, não é a adaptação à atividade física, à reeducação alimentar, mas sim o preconceito. O preconceito de alguém que julga sem conhecer, o preconceito às vezes vem de dentro da sua casa, vem das pessoas que você espera que lhe abracem, que lhe entendam e pelo menos tentam compreender o que está acontecendo, mas não. O que a gente vê é comparações, o que a gente vê é pessoas dizendo você tem que ir a um hospital de câncer para ver o que é doença de verdade, você tem que ir a um hospital de crianças com anemia falciforme para ver o que é dor de verdade, você tem que ir à África como isso fosse aliviar, como essas comparações sem noção, sem nexo, sem fundamento, fosse melhorar o quadro de humor. A pessoa não quer ficar na cama durante o dia todo porque ela quer, a pessoa não quer se isolar com medo de sair porque ela quer, a pessoa não quer ter sudorese, formigamento, taquicardia porque ela quer, ela não tem esse poder, ela está passando por uma enfermidade, ela está passando por uma doença tão mortal quanto um câncer, tão mortal quanto uma diabetes, tão mortal quanto um infarto, porque além de lidar com todo o sistema imunológico, todo o sistema do corpo, o orgânico, o sistema de defesa, além disso tudo ela tem que lidar também com as suas emoções, tem que lidar com o preconceito, tem que lidar com comparações, tem que lidar com frases de afrescura, isso é falta de Jesus, falta de fé, isso é falta de Deus, isso não tem base para estar assim, ninguém escolhe ter depressão, ninguém escolhe ter ansiedade, ninguém escolhe ter uma crise de pânico ao ponto de não conseguir sair do local onde está, ficar travada, ficar com falta de ar, dispneia, ninguém escolhe estar assim, as pessoas elas enfrentam, têm os seus problemas, somos diferentes geneticamente, não é porque uma pessoa respondeu em uma semana, eu também tenho que responder ao tratamento em um mês, cada um tem uma genética diferente, que nós possamos respeitar isso, se você não tiver uma palavra de sabedoria, se você não tiver uma palavra de motivação, não julgue, não aponte, porque amanhã pode ser você, pode ser o seu filho, pode ser o seu cônjuge, e aí você se tirar na pele, o que é enfrentar depressão, o que é ter ansiedade, o que é passar noites e noites em claros, não conseguimos dormir nem abaixo de meditação, depressão, ansiedade, pânico, não tem que ser julgado, tem que ser compreendido, tratado, e juntamente, seremos fortes e venceremos, essa grande batalha, Deus te abençoe, Maceió, aqui estamos nós.